A secretária comenta que já está sendo feito o cadastramento de pacientes para tomar o medicamento. O contrato deve ser assinado na semana que vem e o estudo vai ser feito diretamente nos hospitais com pacientes que se enquadram nos critérios do Projeto Pioneiro. A Secretaria de Estado de Saúde está apoiando o projeto, a fase 3 da pesquisa, que vão identificar as pessoas que têm caso e desde que elas se enquadrem nos protocolos, aí ela pode vir a participar, aí ela tem que assinar um termo de consentimento, livro esclarecido, que ela vai estar participando da pesquisa, ela vai ser convidada. A representante da Secretaria de Estado de Saúde ainda explica o que se espera do medicamento. Que eles possam atenuar a doença, a gravidade dos casos da doença, que eles sejam eficazes para isso. O nome do medicamento é Monupiravir, do laboratório MEC, e ao mesmo tempo em que há a testagem do remédio, sobram vacinas em Mato Grosso do Sul. 16 municípios sinalizaram que não querem mais receber doses do Estado. Enquanto nós temos uma população vacinável a ser alcançada, nós estaremos encaminhando aos municípios para que eles ofertem a população deles. Cristine Maimoni comenta que além da busca ativa, que está sendo feita pelos municípios, é importante a conscientização de que todos os dados no mundo apontam para a eficácia da vacina, principalmente quanto à gravidade dos casos. Hoje nós temos estudos em larga escala, já bastante consistentes, que provam que quem não está vacinado, ele pode transmitir mais a doença e as pessoas. Você pode olhar para os Estados Unidos, por exemplo, o grande número das pessoas que vão a óbito são os não vacinados. Então a vacina é uma grande, a grande possibilidade que nós estamos tendo hoje de poder nos reunir com as pessoas, a grande possibilidade que nós temos hoje de queda de casos, queda de hospitalizações e queda de óbitos, ela é única e exclusivamente devido à vacina. Nesta quinta, o Estado recebeu mais 37.440 doses da Pfizer. Mato Grosso do Sul aplicou até agora 1.922.318 primeiras doses, 1.435.197 segundas, além de 234.996 únicas e 192.041 doses de reforço.